Um acidente registrado na manhã deste domingo deixou duas pessoas feridas na BR-407, próximo ao Instituto Federal, na cidade de Paulistana. Conforme as informações, um carro Astra trafegava pela rodovia, quando o veículo bateu num buraco. Desgovernado, o carro acabou capotando e saindo fora da pista. No veículo, estava um condutor, identificado como Van Van, que trabalha na oficina de Ué, e uma mulher. Os dois foram socorridos pela equipe do SAMU e encaminhados para o atendimento médico no Hospital Regional Mariana Pires, em Paulistana. Segundo informações preliminares, as vítimas não correm risco de vida.